O Ministério das Cidades conta com a Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, que monitora a realização dos empreendimentos com seus gestores de infraestrutura. O trabalho consiste em vistoria no local, reuniões técnicas e contatos permanentes com os entes federados responsáveis pelas obras que são os estados e municípios. Os analistas coletam e avaliam informações e submetem os dados aos superiores para que esse tome suas decisões, baseado nessas informações. Os grandes eventos possibilitam que as cidades-sede sejam privilegiadas com importantes fatores que induzem o desenvolvimento. Nessa linha, o evento Copa não será diferente, pois proporciona a realização de grandes obras, sendo que as de mobilidade urbana são as que trazem maior impacto positivo à sociedade, além de proporcionarem uma melhoria nos deslocamentos da população em geral. Também promove uma reestruturação e valorização dos espaços urbanos ao longo de seu trajeto. As obras são o que chamamos de estruturantes para o transporte coletivo, e isso é muito importante para a população, pois representa um aumento de qualidade de vida. Assim, podemos dizer que a Copa nos proporcionará um excelente aprendizado e nos deixará um legado de conhecimento e prática que poderá ser utilizado em empreendimentos futuros em mobilidade urbana.